Vem aí, MC Bruninho! É o Bruninho Bruninho, bate tão estrona Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Porque você não sabe o amor que eu sinto por você Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar 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 Porque você não sabe o sentido de amar